A Atma Bernardes revelou nesta quarta-feira, dia 2, que foi diagnosticada com câncer de útero em estágio inicial. Em seu perfil no Instagram, a apresentadora do encontro afirmou que vai passar por cirurgia e que por isso deve se afastar por alguns dias do trabalho. Ela disse que o diagnóstico foi feito durante uma série de exames de rotina. Abre aspas, estou bem depois de uma série de exames de rotina, hoje recebi o diagnóstico de um câncer de útero em estágio inicial. Vou me afastar por uns dias do trabalho para fazer a cirurgia. Como sempre, usei minhas redes com total franqueza e verdade. Preferi eu mesmo passar essa informação para todos que me acompanham. Enquanto isso, aproveito o aconchego dos meus pais, filhos, do meu amor e dos amigos próximos. E já agradeço pelo carinho e pelas boas energias de todos aqui. Logo, logo, estarei de volta para os nossos encontros. Fecha aspas. Com 58 anos, a apresentadora jornalista foi âncora do Jornal Nacional por 14 anos até 2012. Quando assumiu o comando do Encontro com Fátima Bernardes. Bom, então a gente fica aqui na torcida para que ela se recupere e logo, logo volte tudo ao normal. Por enquanto é só e eu volto no próximo vídeo.